Um acidente de trabalho tirou a vida de Marilson Cardoso de Andrade, de 41 anos. A Amazônia, como era conhecido, ficou 10 horas soterrado em um silo de soja em uma propriedade rural próxima ao distrito de Ranchão, a cerca de 58 quilômetros de Nova Mutom. Segundo as informações, a vítima estava com um colega de trabalho, fazendo uma desobstrução do local, onde havia apresentado um embuchamento. Após várias tentativas sem sucesso, a vítima faz uma manobra diferente dentro do silo. É quando acaba sendo soterrada. Os populares do local disseram que escutaram os gritos dessa vítima e quando foram visualizar já não tinham mais o contato visual dessa vítima. Então, chegando até o local, a gente tentou um acesso através de paletes e escoras para que a gente conseguisse tirar a soja de dentro desse local, onde a vítima teria sido vista pela última vez e terminou que tivemos que fazer vários acessos ao redor desse silo e a retirada do material de dentro, de toda a soja de dentro desse silo, para que a gente chegasse até essa vítima do sexo masculino. Chegando na vítima, a gente fez a retirada dessa vítima do local e a equipe médica que estava no local constatou o óbito dessa vítima. Conforme o tenente, a corporação dos bombeiros foi acionada às sete horas, mas devido à complexidade do caso, o corpo foi encontrado apenas no fim da tarde de sábado. Até a gente arrumar nosso material e deslocar até o local da ocorrência, a gente chegou lá às nove e meia da manhã. A gente iniciou os trabalhos às dez horas da manhã e a retirada da vítima do local foi às cinco e meia da tarde, então durou cerca de dez horas que a vítima ficou soterrada e o nosso serviço durou das nove e meia da manhã até às cinco e meia da tarde, até a retirada dessa vítima. O corpo de bombeiros de Nova Mutum contou com o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, Ciopaé, Politec e uma equipe médica que permaneceram no local até o resgate da vítima. O tenente dos bombeiros destacou ainda que o homem estava sem os equipamentos de segurança na hora em que o corpo foi encontrado. A vítima, a gente notou que ela não estava utilizando um equipamento de segurança, então a gente não sabe dizer o real motivo dessa situação, mas caso realmente aconteceu esse soterramento nesse local, a vítima não teria chances sem esse equipamento de segurança pessoal.